Quem estiver interessado em fazer uma faculdade, olha só, o IFAO está oferecendo 450 vagas em cursos à distância. E o repórter Tony Medeiros tem as informações. Tony? São 450 vagas para os cursos de ciências biológicas e letras portuguesas divididas nos polos de Arapiraca, Cajueiro, Maceió, Palmeira dos Índios e São José da Lade. Quem tem mais informações é a Osana Borges, que é chefe de gabinete da direção do campus do IFAO aqui em Arapiraca. O pessoal tem que correr para fazer a inscrição, fazer o pagamento certinho, porque termina agora, dia 18 de junho. Bom dia. Bom dia, Tony. Bom dia, Alagoas. Isso, as inscrições começaram no dia 26 de maio e vão até o dia 18 de junho, com o pagamento sendo possível até o dia 19, que é o dia seguinte. Houve um período de isenção de taxa para aquelas pessoas que se adequam a isso, que foi até ontem. Esse resultado dessa isenção sai dia 9, sexta-feira, dizendo quem ficou isento. Quem não está isento deve pagar a taxa. A taxa é de 50 reais. De 50 reais nos bancos do Brasil. A inscrição é feita somente online, somente no site do IFAO. E a prova acontecerá no dia 16 de julho para o Polo Arapiraca. As provas acontecerão aqui em Arapiraca. O local vai ser definido ainda dois dias antes, será publicado, mas provavelmente será no campus do IFAO Arapiraca, que fica na rua Domingos Corrêa. É mais uma oportunidade para o pessoal que terminou, encerrou o ensino médio, para buscar esses novos horizontes. Sim, sim. É uma ótima oportunidade, porque é um curso à distância, com momento presencial somente ao sábado. E as provas, as aulas acontecem no campus da UFAO, dia de sábado. É interessante que essas pessoas tenham concluído ou concluam o ensino médio até a data da matrícula. Esses cursos são cursos que abrem uma porta também para uma pós-graduação, que o próprio IFAO já oferece. Há nas duas áreas, de linguagens e na área de ciências e matemática. É muito interessante para a continuidade dos estudos, para a formação. São licenciaturas que formam professores, educadores para a região de Alagoas, nossa região. E é importante que as pessoas fiquem atentas com a documentação, para que não percam as datas, fiquem atentas ao edital, para que não percam um momento tão importante. É isso. Obrigado, então, pelas informações. Só lembrando que a inscrição, a taxa custa R$ 50,00. E a inscrição deve ser feita através do site ifau.edu.br. E lembrando que são 450 vagas para os cursos de Ciências Biológicas e Letras Português, divididas nos polos de Arapiraca, Cajueiro, Maceió, Palmeira dos Índios e São José da Laje. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas suas informações, Tony. Obrigada. Obrigada.